Um seminário aqui em Brasília, coordenado pelo Ministério das Mulheres, discutiu a relação entre mulheres, justiça e meio ambiente. O encontro tem apoio da ONU Mulheres e da Agência Alemã de Cooperação Internacional. As propostas e sugestões apresentadas vão ser levadas à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, que vai ocorrer em Dubai, nos Emirados Árabes. Construir propostas sobre mudanças climáticas para serem levadas para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP28, que vai ser realizada em Dubai entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro. Com esse intuito, cerca de 150 mulheres e representantes de organizações e entidades de mulheres de todos os biomas brasileiros estão reunidas em Brasília. Dona Maria das Dores é da comunidade quilombola de Pedro Rosário, no Maranhão, e sabe da importância de cada uma delas nas decisões sobre o clima. Nós, como mulheres, nós temos que estar empoderadas, nós temos que saber que nós que geramos vidas, que nós que conservamos nossos quintais, nossas hortas. Eu sou agente de saúde, mas eu crio, eu faço tudo no interior. A ideia desse encontro é ouvir as mulheres da sociedade civil em sua diversidade, pluralidade, territorialidade e vivências em diversos biomas, com o objetivo de construir uma política pública que traga a mulher para o centro das discussões do meio ambiente. Nós não queremos participar da COP, simplesmente por participar da COP, mas nós queremos que a COP traga para as mulheres resoluções e recomendações que resolvam a nossa vida cotidiana. E nós queremos, enquanto Ministério das Mulheres, pensar políticas públicas que também resolvam a vida das mulheres no cotidiano. Quais são as saídas, quais são as alternativas e de que forma que nós podemos construir, no âmbito do governo federal, todas essas políticas que devem ser implementadas. Alguns estudos demonstram que as mulheres são as mais impactadas pela emergência climática, por serem maioria entre os grupos vulneráveis e eventos naturais extremos. Por isso, o objetivo é promover uma inclusão justa com a participação nas decisões sobre os impactos do clima no mundo. O aumento de temperatura, a redução das chuvas ou a concentração de chuvas, isso tem significado em projeções bastante alarmantes para a vida de todos nós, com ampliação da ocorrência de desastres e de doenças. Mas, obviamente, são as populações mais vulneráveis, aquelas que serão mais impactadas e, particularmente, as mulheres. As mulheres negras, indígenas, quilombolas, periféricas, pobres, são essas as que mais estão vulneráveis aos impactos climáticos.